Uma sessão no Senado ou uma reunião diplomática, tudo é teatro. Eu resolvi fazer esse filme sobre o teatro do oprimido por causa de uma história que o Augusto Boal me contou. O início da vida é pensamento sensível, não é pensamento simbólico. Sensível é arte. O início da vida é arte, é estética. O início da vida é pensamento sensível, não é pensamento sensível, não é pensamento sensível, não é pensamento sensível. Mas como agora pareceu um portador, mando notícias nessa fita, aqui na terra tão jogando futebol. A gente realmente falou que ia falar como é que vai ser o filme, mas a gente tá indo em qualquer caminho, vai pra frente, pra trás, volta. Tomara que dê sentido. A gente vai tomando e também sem a cachaça, ninguém segura esse fojão.